Entrevistado comete gafe ao vivo durante o programa Encontro com Patrícia Poeta ao confundir Mílien Cortaz com Március Mélien. Xiii, pintou um constrangimento geral. Eu vou explicar mais e porque as pessoas ficaram constrangidas no estúdio ali ao vivo depois que você der um like nesse vídeo e se inscrever no canal, por favor. O que acontece é o seguinte. Mílien Cortaz é um ator, experiente ator que fez inúmeras novelas na Record, novelas na Globo, filmes. Aliás, é um grande ator esse Mílien Cortaz. Mílien Cortaz. É um nome meio complicadinho assim, mas você sabe de quem eu estou falando. Já o Március Mélien é humorista. Humorista que fazia dupla com o Leandro Rassum. Ih, agora confundiu tudo, né? Então, aquele programa que passava nos domingos ao meio-dia na Globo, agora já não está mais no ar. Se não me engano, era Os Caras de Pau chamava esse programa aí. E esse Március Mílien também fez o Zorra Total. Inclusive, ele foi chefe do departamento de humor da Globo. O cara é bom. Mas isso até o dia em que ele foi acusado de assédio sexual e moral por algumas atrizes, principalmente pela Dani Calabresa. Mas esse é um caso muito delicado, que está rolando na Justiça desde o ano de 2020. E até agora não teve sentença, não teve condenação, não teve conclusão, porque até a imprensa se dividiu. Tem alguns jornalistas, inclusive, que levantaram a hipótese de que o Március Mílien possa estar sendo vítima de acusações infundadas. Só que as atrizes mantiveram essas denúncias. Fato é que no meio disso, pessoal, o Mélien ficou com a carreira prejudicada e a imagem abalada. Dito isso, para vocês entenderem o porquê do constrangimento quando houve essa confusão, no momento em que o rapaz que estava dando a entrevista falou ao vivo no encontro, ele quis, claro, ser simpático com as pessoas que estavam no estúdio, ser simpático com o público do auditório e as pessoas que estavam em casa, fazer uma média e tal. Mas aí ele acabou cometendo uma gafe ao chamar o Mílien Cortaz de Március Mílien. Mílien e Mílien. Mílien e Mílien. São pessoas diferentes. Ficou aquela saia justa. Mas pelo menos deu para a gente ver que o programa é ao vivo mesmo, porque se fosse gravado, teriam cortado essa parte aí. Mas isso acontece, gente. Acontece com o apresentador, não vai acontecer com alguém que está dando uma entrevista e inocentemente comete um erro desse aí. Esse tipo de erro, de fazer confusão entre as pessoas, entre artistas, é mais comum do que parece. Exemplos. Kate Winslet e Kate Blanche. Atrizes. Muita gente não sabe quem é, qualquer uma ou qualquer outra. Bruna Marquezine e Vera Viel. Também fazem bastante confusão com as duas. Dan Stubach e Tom Hanks. Aí a confusão é porque eles são parecidos. Se abrir a boca, você consegue saber, porque um fala inglês, o outro fala português. Mas a aparência é muito, é muito, muito igual. Meryl Streep e Glenn Close. Fizeram grandes filmes. Mas só que até hoje as pessoas confundem qualquer uma ou qualquer outra. E antigamente, antigamente, assim, lá pelos anos 80, faziam muita confusão entre o Marco Nanini e o Neila Torraca. É. Aliás, nesse período aí, eu também era muito parecido com um ponteiro esquerdo do Grêmio, que foi da seleção brasileira, jogava demais, batia demais na bola. Tão parecido, mas tão parecido, que ao sair do estádio, eu cheio de equipamento pendurado, fone de ouvido, microfone, rolo de fio, pelo mesmo túnel onde os jogadores saem, os torcedores do Grêmio começaram. Eder, 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 me chamando de Eder. Naquele tempo eu tinha mais cabelo. Infelizmente, eu não jogava tão bem quanto ele, né? Era apenas um repórter que estava concluindo a sua transmissão. Mas, enfim, foi uma experiência interessante. Eu queria ter o salário do Eder, aí seria bom. E agora, em tempos atuais, fazem muita confusão comigo e com o Celso Zucatelli. Eu acho que no momento não mais, porque o Zucatelli ainda sobrou um cabelinho lá. E eu estou de barba, né? Mas isso era muito comum. Zucatelli que está voltando para hoje em dia. Programa que eu e ele já fizemos. Hã? Coincidências. Então, faça como diz aquele comercial. Não aceite imitações. Millen é um, Melen é outro. Está combinado? Ou, como diria o inimitável Juarez Soares, antigo comentarista esportivo da Band, é o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está certo? A gente se fala na próxima crônica. Tchau.